Este vídeo tem o apoio cultural de Imobiliária Carlos Corretor de Imóveis e Construção Rigawari, o primeiro restaurante japonês de Ubar A cidade de Ubar conta com um projeto Troco Solidário Isso mesmo, você doar o seu troco para instituições que estão precisando Quem vai dar mais detalhes para a gente aqui é a vereadora Jane Lacerda Primeiro Jane, explica para a gente, para o pessoal entender Como é que funciona esse projeto Troco Solidário? Esse Troco Solidário já existe em outras cidades Eu estava aqui na Câmara uma vez, um rapaz me procurou Falei, sou a Jane, você podia ver como é que podia fazer com esse comércio Porque normalmente o comércio não volta o troco a gente, dá uma bala E podia doar esse troco para uma entidade Aí eu comecei a pesquisar e descobri que já existia nos municípios Inclusive aqui no Ubar, no Bahamas, no Bahama Mix Aí eu comecei a pesquisar como funcionava Eu tinha que convencer uma empresa de software a colocar dentro do programa Uma janela que possibilitasse emitir um cupom não fiscal dessa doação Quer dizer, seria um comprovante de que realmente está sendo doado E no final do mês puxasse o relatório, emitisse um relatório De que foi doado e da parte contábil separadamente Para a gente estar prestando conta E nessa busca, nessa pesquisa, para poder tentar ampliar esse projeto dentro do Ubar Eu consegui que a Oriontech, que é uma empresa de Viçosa Fizesse, doasse, fizesse essa participação nesse projeto gratuitamente Onde não se cobrou para incluir isso no software dessas empresas E os mercados que faziam parte, que recebiam essa assistência técnica da Oriontech Participam hoje do projeto São cerca de 10 a 12 comércios Que já estão com o programa implantado E a pessoa hoje pode fazer sua compra nesse supermercado e nesse comércio E doar A gente vai aproveitar o final de ano E está pedindo a campanha em prol do São Vicente O Sacola Silva está abrindo duas já Porque pode doar para mais de uma instituição Lá ele está colocando também o APAI na Sacola Silva Mas essa doação expressiva está mais em cima do São Vicente Por causa da necessidade agora do hospital Então eu estou pedindo aí, é final de ano, Natal Vamos ser solidários Um real que cada um doar Você imagina a diferença que vai fazer E é um troco ali Você vai ali, deixa aqueles centavos hoje Amanhã outros centavos E no final vai fazer a diferença para muita gente Para muita gente mesmo Então olha gente, comprando nesses mercados ou comércio Mácios Frios, Mundial, Forte, Matias, Empório Central Big Supermercado, Supermercado Palmeiras Supermercado Superpop Bahamas Mix Bahamas Sacola Silva E o Supermercado Carinho Vocês podem estar doando o seu troco E fazendo a sua contribuição Isso lembrando que o foco principal é o Hospital São Vicente Que passa por dificuldades financeiras Precisa de quitar os seus débitos ali Então essa ajuda é muito importante A pessoa além de doar o troco Se ela quiser também doar um pouquinho mais Ela pode falar que quer doar E vai ser emitido um comprovante No ato dessa doação É, a pessoa fica com cupom não fiscal Inclusive mensalmente Esse dinheiro será depositado diretamente na conta do hospital E mensalmente vai ser prestado conta Nós vamos pegar esses relatórios E apresentar à população O quanto cada comércio recolheu E quanto foi emitido lá para a conta do São Vicente Eu sei que o início é muito difícil Nós vamos estar aí introduzindo É novo Eu acredito que com o tempo Isso vai ser um forte mecanismo de captação Para as entidades aqui em Ubar Porque não são só o Vicente, gente Amanhã pode ser outra entidade também É um mecanismo forte Porque você não precisa ficar em fila Para pagar Porque você já vai fazer a sua compra mesmo Já facilita a pessoa a estar doando Isso até também Fica aquele troquinho lá É difícil de arrumar troco Você pode doá-lo E sai seu cupom Você faz uma doação também Isso vai ter Até para o próprio comércio Facilita o troco Que é a moeda Que hoje é difícil Sentar os centavos Para estar retornando ao cliente E também é importante salientar Que nesse período de final de ano É muito comum campanhas Mas essa não Vai ser o ano todo É, esse é o ano todo Está ali, está no programa E agora a gente está querendo convencer Novos comércios aí Que tenha outras empresas Que dão assistência de software Na parte de software Dos outros comércios Que nos procurem Para estar conversando também Para estar ampliando isso Para a cidade inteira Porque isso aí pode fazer a diferença E estar ajudando aí Essas entidades que passam Normalmente passam por muitas dificuldades E para estar prestando aí Essas ações sociais Dentro do nosso município As empresas do comércio Se quiserem informações Podem te procurar aqui na Câmara? Sim, podem me procurar aqui E a gente pode estar orientando Como fazer Como ampliar ainda mais, né? Porque o ideal é Todos os comércios Estarem participando Aí seria Nossa, muito bom mesmo Eu tenho certeza Que a gente tem que despertar Esse lado social nas empresas Porque isso faz a diferença, tá? Ajudar E ajudar aí A quem não pode, né? Nesse momento Eu acho que Principalmente agora, gente Final de ano Tira esses centavinhos aí E doa Porque vai fazer a diferença Vai ajudar muita gente Que está precisando Jânio, muito obrigado Pelas suas informações Tem a campanha Troco Solidário Faça a sua parte também Ajude quem mais precisa Com a imagem de Gerson Pinheiro Juliano Oliveira Para a TV Uai Venha saborear as delícias Da culinária japonesa No restaurante Higawari Escolha entre diversos Combinados Ou você pode até Montar o combinado Do seu jeito Fácil E prático Toda terça e quarta Alacaste Quinta a domingo Serve-serve-se Rodízio Entregamos a domicílio De terça a domingo De seis a meia-noite Peça pelo WhatsApp 984395539 Ou 35326849 Restaurante Higawari Avenida Raul Soares 530 Segundo andar Centro Bem em frente A Praça das Mercês Faça um anúncio Na TV Uai E apareça Para milhares de pessoas Ao mesmo tempo Solicite uma visita De um de nossos corretores Pelo fone 999701001 Na TV Uai Você aparece de verdade A Web TV Uai Está em todo lugar Siga-nos pelo Facebook Instagram Twitter Youtube E pelo site www.webtvy.com.br A Web TV Uai